ameaçam no Congresso Nacional. Nós elegemos o Congresso mais conservador dos últimos tempos no Brasil, ou seja, apesar da eleição de Lula, nós temos um Senado e uma Câmara dos Deputados bastante preocupante, com nome bastante conservadores e com o fortalecimento da bancada ruralista. Na verdade, é o que a gente chama de bancada BBB no Brasil. Não sei se vocês já escutaram esse termo. Bancada da Bala e da Bíblia, a bancada BBB. Então, de fato, é uma bancada que sai fortalecida nessas últimas eleições. Então, passar qualquer marco regulatório mais protetivo à segurança alimentar, à soberania alimentar, vai ser bastante difícil nesse Congresso Nacional. Então, eu acho que fortalecer essas políticas como algo também suportado pela sociedade civil, que apoie e que não deixa a gente retroceder no próximo período, especialmente porque esses quatro anos, eles não indicam uma vitória nos próximos quatro. A gente vai ter muito que lutar para fortalecer essas políticas, especialmente para eleger um novo Congresso, talvez melhor na próxima legislatura. E aí, André, eu acho que a gente também deve fazer uma análise crítica do que foi também o governo Lula e Dilma em alguns marcos regulatórios bastante preocupantes. Um foi a Lei de Biossegurança, que foi aprovada em 2005. E nós consideramos essa Lei de Biossegurança como a porta de entrada dos transgênicos no Brasil. Depois da sanção da Lei de Biossegurança, em 2005, a gente tem hoje mais de 90 variedades de plantas geneticamente modificadas autorizadas no Brasil. Então, revê criticamente também esse marco regulatório importante. E outro é o da Lei da Biodiversidade, que os movimentos sociais chamam de Lei da Biopirataria, que foi justamente o último ato que a presidenta Dilma, a presidenta Dilma Rousseff fez, assinou antes de sofrer o golpe, antes de sofrer o impeachment. Então, essa Lei da Biodiversidade, ela trata sobre acesso e repartição de benefícios oriundos de uma exploração econômica de patrimônio genético e conhecimentos tradicionais de indígenas, agricultores, comunidades tradicionais. E ela facilitou o acesso de grandes empresas para esses conhecimentos desse patrimônio genético e dificulta o consentimento dessas comunidades e a repartição dos benefícios dessa exploração econômica. Então, são dois marcos regulatórios que nós devemos olhar criticamente para o governo Lula e Dilma e rever, se possível, nesse próximo momento. Não acho que a gente vai conseguir fazer isso nesses próximos quatro anos. Mas, quiçá, nos próximos outros quatro. E aí, por fim, a gente tem que centrar todas as nossas forças para que a gente não tenha aprovação no Congresso Nacional do pacote do veneno. Isso aqui vocês também já sabem bem, mas é um projeto de lei que vai mudar o nosso marco regulatório sobre agrotóxicos no Brasil e ele vai facilitar o registro de produtos muito mais perigosos, por exemplo, agrotóxicos, cancerígenos. Isso tem preocupado muito a sociedade brasileira. Esperemos que não passe nessa legislatura e vem na próxima e que a gente mantenha, pelo menos, o que a gente tem garantido na nossa lei de agrotóxicos, que não é boa, mas ela não pode ser pior. Carlos, você falava da importância da territorialização da agroecologia. E aí, nós temos no Brasil uma defesa forte de um conceito, que é o conceito de soberania alimentar. E tem tudo a ver com o território, com o ecossistema. E você falava, em outra ocasião que conversamos sobre isso, que a agroecologia só é possível, assim como a soberania alimentar, se tivermos acesso qualificado à água, à terra e às sementes. Quais seriam as políticas públicas que você espera que esse próximo governo possa implementar para preservar a biodiversidade das espécies, a autonomia dos agricultores e camponeses e a preservação dos recursos naturais, como terra, água e sementes? Isso, senhor Tonho, é uma pergunta desafiadora, mas eu acho que uma primeira questão que nós devemos estar atentos é quanto ao financiamento público, a questão da agroecologia. Os dados que nós temos, não sei se a Nara tem dados, mas o que eu vejo e estudo e analiso em algumas pesquisas é de que, por exemplo, para a agricultura familiar, normalmente o investimento público não chega a 10% do que é investido no grande negócio, investimento público. E ele tem até um tabu que coloca que o agronegócio é o grande produtor de riqueza do Brasil e é o agronegócio que carrega o Brasil nas costas. E é o contrário, é o Brasil que carrega o agronegócio nas costas. Porque dados recentes agora, nós vimos que o Brasil exporta a soja in natura, ela é in natura. E quando o Brasil exporta esse produto, ele é isento de ICM, ICMS. E o estado, por exemplo, o estado que mais exporta são os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. E o estado, quando eles exportam esses produtos in natura, o governo federal repassa o valor correspondente de ICM para o estado. E o ano passado, 2021, foi nada mais do que menos R$ 354 bilhões passados para as grandes empresas, recurso público de ICMS para essas empresas. Está aí porque Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso são bolsonaristas e não querem uma outra política. E aí, eu entro muito nessa questão do financiamento público. Hoje, o que é colocado à disposição, o financiamento da política de sustentabilidade, de produção agroecológica, voltado para o alimento saudável, ele não é um recurso que não atende o sonho e a demanda dos pequenos produtores, dos pequenos agricultores do Brasil. E ainda tem o problema das sementes. Há uma falta de sementes, que muitas vezes o pequeno agricultor não tem a semente e ele tem que ir ao mercado, só que quando ele vai comprar no mercado, ele não compra uma semente. Ele compra a vez o grão, que planta e nasce uma vez e não gera semente, que é transgênica. E isso, inclusive, é um problema porque ele contamina as nossas pequenos produtores e tudo mais. Mas eu queria falar um pouco dessa questão da água, porque quando nós descobrimos o potencial do semiárido, o problema era a água. E nós descobrimos vários conhecimentos, saberes de comunidades. E as sementes nós denominamos, as pessoas que criam, as pessoas que produzem as sementes, montam as casas de sementes, que é uma das melhores maneiras que você tem de combater o agronegócio. É você conseguir, nas comunidades, ter casas de sementes, sementes crioulas, sementes naturas, e que ainda não tem uma lei que garanta a comercialização dessa semente. Então, a gente precisa regulamentar isso, porque quando falta semente e o governo autoriza a compra de semente para os agricultores que não têm semente, eles vão comprar no mercado, porque é recurso público, tem que ter toda a legislação, e às vezes tem casas de semente que poderiam vender semente, comercializar, e não vendem porque não têm a legislação própria. Então, esse é um grande problema. E, na questão da água, nós conseguimos, os guardiões de semente, e na questão da água, nós fomos realizando o evento e conseguimos consolidar grupos que nós denominamos de profetas da água, que são aqueles que fazem a leitura do tempo, através da manifestação da natureza. Veja bem, uma vez a gente estava conversando e alguém falava de uma aranha, aquela aranha grande que aparece nas comunidades do sertão, do nordeste, e, às vezes, aquilo tem uma razão de ser. O sinal que ela aparece, os agricultores já fazem a leitura, olha, é sinal de que vamos ter um bom inverno ou não, dependendo do tempo que ela aparece. Então, pensar, gente, no processo de produção agroecológica, é pensar em todas as manifestações da natureza, da terra, da semente, das águas e dos saberes do povo. A agroecologia não se faz só com conhecimento técnico, conhecimento técnico na primora. Inclusive, nós fizemos parceria com a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e muitos técnicos hoje trabalham conosco na perspectiva, inclusive, de ter na Embrapa um patrimônio genético das sementes crioules, sementes naturais. Eu vou aprofundar essa questão da terra, com a naia água. Isso também tem uma das grandes expectativas, também, para quem conheceu a história do Brasil, esperava que tivéssemos, inclusive, avançado mais, em termos de reforma agrária, nos governos anteriores, de Luiz Inácio Lula da Silva. Como você imagina que será a reforma agrária agora? Com esse congresso ainda mais... Você chamava de bancada da bala, do boi, da bíblia, né? Principalmente essa bancada do boi, que a gente identifica como sendo a bancada ruralista, mais forte ainda do que já estava. Você imagina que seja possível implementar aquele Estatuto da Terra, que é lá de 1964, a gente foi no período da ditadura militar, que considera a terra como responsabilidade social, né? Não tem como simplesmente ser dono de uma terra, se destruímos ela, do ponto de vista dos recursos, né? Essa destruição dos solos que as monoculturas provocam. E também o básico, né? As terras comprovadamente improdutivas no Brasil ainda. E, se quisermos também, poderíamos ainda avançar um pouco mais, né? Do ponto de vista dos problemas sociais, do trabalho escravo, do trabalho infantil, etc. Como você imagina que seja possível nesse governo aí implementar o que já está previsto em lei? Aí nós já temos uma legislação. Mas, desde 1964, nenhum hectare de terra nesse país, chamado Brasil, foi destinado para a reforma agrária, sem que antes fosse ocupado pelos camponeses sem terra. Você tem alguma esperança de que isso mude agora? A concentração de terras no Brasil e a questão fundiária é a principal fratura que nós temos em relação à nossa estrutura agrário-dependente, né? O nosso capitalismo estruturado de forma dependente e todas as mazelas sociais que nós temos também derivam da questão agrária, como uma coluna social. Acredito que vai ser bastante difícil a pauta da reforma agrária, assim como foi difícil nos primeiros anos, né? Nos mandatos do governo Lula e Dilma, a gente efetivou pouco o acesso à terra, a gente democratizou pouco a terra e facilitou pouco a redistribuição histórica desigual no Brasil de terras. A gente teve no governo Bolsonaro uma propaganda bastante efetiva no que se refere a que o Bolsonaro titulou terras, especialmente destinando terras públicas a grileiros, isso ficou bastante efetivado, mas também de desmengar territórios da reforma agrária e assentamentos, destinando títulos individuais para famílias. Ou seja, isso possibilitou, e a gente pode ter isso mais acirrado no próximo período, a reconcentração fundiária, porque essa família, tendo um título individual, ela pode vender essa terra. Então, a chance de reconcentração dessa estrutura fundiária é bastante grande, grave e preocupante. A segunda questão é que hoje já é bastante difícil identificar terras improdutivas no Brasil, até porque o agronegócio tomou conta de tudo. Onde tinha terra improdutiva, hoje tem soja transgênica. Então, houve realmente uma expansão muito grande da fronteira agrícola, especialmente para plantio de soja e milho transgênico. E, talvez, a gente tenha um grande desafio, Andréoli, que eu acho que seja nesse período de fazer uma interpretação um pouco mais profunda do que está escrito na nossa Constituição Federal, uma implementação mais profunda. Porque, na Constituição brasileira, qualquer terra, ela tem que cumprir a sua função social. Só que não é simplesmente uma função social em termos de produtividade. Ela tem que cumprir uma função ambiental e tem que cumprir a sua função trabalhista também. A gente nunca conseguiu efetivar, de fato, essas diretrizes, esses princípios básicos que estão na Constituição brasileira. Eu, sinceramente, eu tenho uma esperança de que o Lula tenha uma outra postura nesse próximo governo. Eu acho que o Lula, durante o período que ele teve preso, ele recebeu muito apoio dos movimentos sociais, especialmente do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que fez uma vigília permanente na cidade de Curitiba, mantendo viva a esperança de que Lula saísse da prisão e que saindo da prisão que ocupasse a presidência da República novamente. Então, eu espero, com muita esperança, de que os movimentos sociais camponeses tenham um outro papel e protagonismo nesse governo Lula, mas não vai ser nem um pouco fácil. A gente efetivar essa dimensão que parece muito básica na Constituição, mas ela é extremamente profunda em termos sociais, é talvez o maior desafio que a gente tem enquanto nação. E eu acho que, especialmente nesse último período, a gente viu algumas ocupações de terra no estado da Bahia que estão sendo fortemente criminalizadas pela mídia brasileira, então isso já está ocorrendo, pessoas estão sendo presas, há uma mídia bastante também vinculada ao agronegócio que não deixa que se democratize a terra, que demoniza os movimentos sociais e talvez esse seja um próximo desafio que nós também tenhamos, de criminalização e violência contra essas pessoas que buscam efetivar o que está na nossa Constituição brasileira. E sem o papel ativo dos movimentos sociais, inclusive ocupando terras que não cumpriam sua função social, que tenham questões fiscais, tributárias, que tenham problemas estruturais, a gente não vai conseguir dar visibilidade e efetivação à reforma agrária no Brasil, assim como já foi historicamente. um conceito ampliado de poder, que o poder está na sociedade, está só no parlamento e no governo. E, Carlos, eu sei que atua junto com os movimentos sociais nas comunidades rurais, em especial nessas regiões onde nós temos os camponeses, os povos originários, tradicionais. Como você imagina que essa sociedade organizada que nós temos no Brasil, ela pode participar mais na elaboração das políticas públicas e que com isso se fortaleça a autonomia dessas comunidades e também a partilha de conhecimentos que os próprios camponeses, que os indígenas, que os povos tradicionais historicamente têm como valor. Como você imagina que isso vai acontecer nos próximos anos agora sobre um governo que não vai reprimir os movimentos sociais, isso já é uma vantagem do ponto de vista organizativo do poder na sociedade. Dentro desse contexto, como você imagina que a sociedade civil organizada pode participar mais da elaboração de políticas públicas, em especial nas comunidades rurais? Olha, Antônio, e demais, Lula já sinalizou algo muito esperançoso e de grande importância, que é a criação do Ministério dos Povos e Comunidades Originárias Tradicionais. Isso já é um sinal de que nós ampliar os nossos espaços. e aí eu penso que esse Ministério com certeza não vai ser ocupado por nenhum político, mesmo que seja político, ele terá que vir com a representatividade dos movimentos, das comunidades, dos grupos, inclusive, já é apontado alguns nomes que possivelmente irão ocupar esse espaço. Agora, mas isso não significa dizer que criando nós teremos a garantia de ampliar esse debate. a gente precisa, de fato, ter um Ministério forte, um Ministério com orçamento, um Ministério com força política e um Ministério com capacidade, inclusive, de se articular internacionalmente. Porque, inclusive, a gente estava hoje de manhã, agora, à tarde, discutindo com o pessoal, aqui, os deputados no plenário da Alemanha. E a gente percebe que há espaço para isso, de que a gente construa essa possibilidade além fronteira. Porque esse problema da questão da terra, da questão da água, da produção de alimentos saudáveis, não é só um problema do Brasil. Ele é um problema da humanidade. Ele é um problema da humanidade. E eu penso que aí merece uma atenção hoje do mundo inteiro para essa perspectiva do Brasil. e considerando que nós queremos um ministério, não um ministério técnico, mas um ministério participativo, um espaço onde a gente possa levar as nossas demandas, discutir, ampliar o debate, levar as nossas experiências e, de fato, fazer com que essa perspectiva possa ser consolidada. E tem um aspecto também que é importante, que é a questão do feminino. A questão do feminino. Que muitas vezes, que é o recorte de gênero e o recorte de geração, da juventude. Aonde estão a juventude rural do Brasil? Para onde estão indo os nossos jovens? Quer dizer, eu lembro que na ASA a gente fazia muito um debate, normalmente nos nossos encontros, a gente tinha várias salas de debate organizadas espaços autogestionários da juventude discutindo e elaborando suas políticas. Das mulheres discutindo e elaborando suas políticas. E eu acho que é por isso que nós consolidamos um projeto de convivência com o bioma bem fortalecido e que é modelo. É modelo para o mundo inteiro. Essa proposta de convivência com o bioma a partir das iniciativas da agroecologia. Já vou começar fazendo uma espécie de síntese aqui. Já sabemos que não é possível haver soberania alimentar se não tiver respeito ao conhecimento dos povos, sem agroecologia. E eu aprendi com o movimento de mulheres camponesas, lá no sul, na Eara, que não é possível haver agroecologia sem feminismo. Porque, quando nós olhamos para as relações sociais, que ainda predominam no campo, nós sentimos forte essa presença das relações patriarcais, machistas. E você espera que, nesse governo, a gente tenha também um maior reconhecimento do protagonismo feminino nas questões ambientais? Sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro, é importante dizer que a política nacional de agroecologia e produção orgânica, a PNAPO, que nós chamamos, ela foi uma conquista das mulheres camponesas. Ela foi uma conquista da Marcha das Margaridas, em 2011, 2012, quando a Dilma recebeu a Marcha das Margaridas, que é uma marcha de milhares e milhares de mulheres camponesas, de diversos movimentos sociais, movimentos sociais mistos, mas também movimentos sociais auto-organizados, de mulheres, que reivindicavam que a gente tivesse uma política nacional que efetivasse diretrizes e ações para a agroecologia. Isso foi uma reivindicação e foi atendido pela Dilma em 2012. Então, quando a gente fala que se a gente tem algo sólido de política pública, que, claro, Bolsonaro destruiu nos últimos tempos, mas isso é fruto da luta das mulheres. Então, isso deve ser bastante reconhecido, da agroecologia como política pública, como um produto da luta das mulheres. E aí, as mulheres ainda, de fato, são bastante invisibilizadas em vários processos, e têm elevado sua voz cada vez mais. E, normalmente, são os quintais produtivos é que se tem uma maior diversidade genética de cultivos que essas mulheres de geração em geração passam esses saberes e esses materiais, essas sementes, plantas, ervas medicinais que tratam os seus filhos, depois os seus netos. Isso é de uma diversidade diversa, biodiversa, imensa. Então, isso deve ser mais reconhecido, os quintais produtivos, mas também os saberes dessas mulheres e, quando a gente percebe, também na prática, são as mulheres que estão mais à frente dos movimentos sociais fazendo as lutas socio-ambientais. Ontem, nós estávamos num debate aqui, né, Ian e o Thomas, Vini, a todas as convidadas que compareceram no encontro sobre a convenção sobre a diversidade biológica foram mulheres, alemãs, todas. Então, nós percebemos na prática que são as mulheres que estão mais na ponta lutando pelas questões socio-ambientais e pela segurança alimentar e nutricional. E eu acredito, sim, que, assim como a gente teve políticas públicas direcionadas para as mulheres no governo Lula, por exemplo, 90% da titularidade do Bolsa Família, né, essa ajuda emergencial para as famílias mais miseráveis no Brasil, né, pobres, eram para as mulheres, eram de titularidade feminina. O programa Minha Casa Minha Vida, que edificou várias casas, tanto no campo quanto na cidade, 94% eram de titularidade das mulheres. Ou seja, uma priorização em que as mulheres permaneçam com esse imóvel, essa casa, caso tenha alguma violência, né, patrimonial, alguma violência doméstica. Então, isso é fundamental. A gente, as mulheres camponesas falam muito isso, né, de que a gente tem que sair da pauta exclusivamente de representatividade ou de um ativismo individual de presença nos espaços, mas de efetivação de políticas que tirem essas, que ajudem essas mulheres a se libertarem de situações de violência. E para isso é preciso ter empoderamento econômico também, né, é preciso ter acesso à renda, é preciso ter acesso a crédito e é preciso ter acesso a espaços de poder. Isso nós já percebemos, não tanto quanto nós gostaríamos, mas que há uma presença de mulheres no grupo de transição, né, bastante elevada, não é equitativa ainda nessa equipe de transição, mas de fato as mulheres têm muito mais protagonismo do que tiveram, por exemplo, no governo Bolsonaro, à exceção de dois ministérios que eram ocupados por mulheres, né, o resto eram todos ocupados por homens, somente dois ministérios eram ocupados por mulheres e mulheres com papéis bastante questionáveis no que se refere a liberdades individuais, a garantia de renda e a decisões que fortaleçam coletivamente outras mulheres. Então, eu realmente acho que as mulheres hoje estão, brasileiras e as camponesas, estão bem ativas e não vão dar nem um passo atrás, não vão admitir nem um passo atrás. Então, acho que a gente tem muito o que crescer na equidade de gênero no Brasil. olhamos para o micro, temos muita esperança, né? Eu vou aprofundar esse micro aí, né? É um conceito interessante que nós começamos também no Brasil a adotar, que é o conceito da sociedade do bem viver. Você, Carlos, que fala bastante dessas experiências, eu vou deixar aqui mais um espaço para você falar das experiências positivas da agroecologia. O que nós temos assim no nível local que nos dão esperança. Aquela esperança que no nível global parece que a gente tem diminuído, mas quanto mais a gente se aproxima das comunidades, parece que essa esperança revigora a nossa ação. Então, quais que seriam exemplos de sucesso assim da agroecologia como um modo de vida nos territórios? É muito interessante a questão das mulheres que a gente tem partindo um pouco da experiência nossa de projetos alternativos comunitários que a gente chama, que são as iniciativas comunitárias que a gente às vezes apoia com um pequeno recurso, acompanhamento, estando junto, discutindo. e a gente apoiou o projeto de comunidades nessa perspectiva da produção de alimentos, milho, arroz, feijão, horta, e aqui eu leio o nome da comunidade, se eu lembro aqui o nome lá na região de Picos, que é o nome de uma planta, eu não me falo agora a memória, mas o grupo era predominantemente mulheres, mas quem coordenava a casa de semente e colhia o dinheiro era um homem, e aí as mulheres muitas vezes diziam, mas por que começamos a fazer esse trabalho? e ela dizia, não, é porque eles sabem fazer as contas, eles, quer dizer, há uma própria, o dominador é muito forte, impregna e as pessoas às vezes justificam suas próprias limites de assumir, e foi feito todo um trabalho a partir do grupo de mulher que nós temos, de atenção, de visita, trazer esses elementos para poder de fato reverter, e depois, claro, elas assumiram a gestão, o dinheiro da feira entrava para elas, e aí eu falo na feira porque uma coisa que a gente precisa ter muito clareza é que as nossas pequenas experiências elas não darão resposta à necessidade de combater a fome, não darão, por falta de investimento para a maior produção, e aí tem a questão do mercado, quem é que consome os produtos mais saudáveis do Brasil hoje? Ou é o pequeno agricultor que tem lá seu plantio, ou é a pessoa que tem dinheiro que compra caríssimos produtos orgânicos no supermercado, então a gente precisa reverter isso, por exemplo, comprar produto orgântico da agricultura familiar é luxo no Brasil, é luxo, o pequeno agricultor compra quando a gente faz a feira lá na comunidade, que eles reúnem e que muitas vezes eles nem compram, às vezes eles distribuem, quando eles vão para a feira e chegam a um determinado hora que já acabou o movimento eles repartem entre eles, você tem a mandioca, a macaxeira, eu tenho feijão verde, vamos trocar, você leva, eu tenho, então é isso, então essa questão do mercado, do mercado justo, solidário, na perspectiva de ter acesso ao produto e aí é que entra a perspectiva que a Tereza Campello agora no livro dela da fome a fome que ela lançou recentemente ela coloca é preciso que a gente amplie a compreensão do combate a fome para produzir alimentos saudáveis em uma escala muito maior porque senão nós vamos ficar sempre falando de projetinhos há quanto tempo eu tenho 30 anos de cara de projetos alternativos nós estamos 30 anos falando de experiência sem ter um impacto maior no mercado e no mercado que garanta as pessoas com menos acesso de renda acessar esses alimentos não os exploradores porque hoje os produtos da agroecologia saudáveis quem está consumindo que acessa no mercado não são o assalariado que tem pequeno salário eu fui visitei uma 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 fazenda de café orgânico lá lá no Ceará e o café orgânico que era vendido lá quando nós visitamos o plantio era 120 reais o quilo 120 reais o quilo enquanto que o café que é produzido para o mercado você compra o que é a 20 30 reais o quilo então quem é que acessa aquele produto orgânico lá produzido pelos agricultores de maneira saudável agroecológico então é uma questão que a gente vai ter que trabalhar muito é o acesso ao mercado para os produtos da agroecologia bom agora vamos fazer um retorno à questão mais geral então partindo do local do pensamento mais local além da ação tem algumas lutas que também não dá para só pensar do ponto de vista global tem que começar a agir né o Brasil foi signatário a maioria dos acordos praticamente todos né os acordos envolvendo a proteção climática envolvendo direitos humanos envolvendo a sustentabilidade o que que você espera dos países da União Europeia estamos aqui agora na Europa em especial do governo da Alemanha hoje vocês conversaram aí com parlamentares o que que você espera desse país aqui também dos países que tem poder internacional quando a gente fala aqui em termos globais né Carlos dizia que dá para dá para fazer muita coisa vocês estão ouvindo a gente né o que que você espera que o governo alemão e a União Europeia possa fazer no sentido de apoiar o novo governo na efetivação de metas ou pautas que são comuns que nós chamamos de agenda 2030 né o que que você espera aqui desse país e desse continente bom algumas questões que nós temos pautado nesses últimos dias aqui se referem a quatro pontos basicamente o primeiro seria de fato a gente fortalecer uma cooperação e cooperação também não significa tutela ou novo colonialismo né cooperação significa um interesse mútuo entre os países e nesse momento também a gente tem que lembrar que o Brasil de fato tem essa lei do teto de gastos né essa emenda constitucional que limita os gastos públicos então a gente tem uma dificuldade também orçamentária investimento em políticas de proteção ambiental políticas sociais isso também é algo que tem nos alarmado então a gente precisa também de uma cooperação inclusive econômica nesse sentido nesse contexto que vive inclusive fruto né dessas espoliações constantes né históricas desses países de capitalismo central para países periféricos né como é o caso do Brasil então existe existe essa necessidade de cooperação também financeira né econômica e também uma cooperação que mantém a sociedade civil viva e ativa essa é outra coisa que nós temos falado bastante porque não significa que o Lula tendo chegado ao poder que os nossos desafios estão superados pelo contrário nós temos um enorme desafio né o Bolsonaro conseguiu metade quase metade dos votos da população brasileira ou seja a sociedade civil tem um trabalho bastante preocupante inclusive bastante desafiador de conversar com essas pessoas de ajudar a fortalecer esse governo que temos chamado como governo de transição né para que os próximos quatro anos depois desse governo Lula seja um governo também que defenda as causas sociais os interesses da população brasileira então esse seria o primeiro ponto o segundo ponto que também tem nos preocupado é que se tem falado em cooperação tem se falado em apoio mas se tem defendido inclusive por parlamentares alemães do acordo Mercosul com a União Europeia que é de livre comércio que traz uma que aumenta né essas expoliações e diferenças de trocas de mercadorias entre países especialmente fortalecendo a reprimarização da economia brasileira com a exportação de commodities frutos de transgênicos e de agrotóxicos banidos ou não autorizados aqui na União Europeia e ao mesmo tempo ao passo que a gente importaria produtos de alta tecnologia advindos da União Europeia né sem que a gente conseguisse também desenvolver autonomamente uma indústria de interesse da população brasileira no nosso território então isso é bastante preocupante como tem sido tratado o acordo União Europeia e Américo Sul e não é agora porque o Lula foi eleito que esse acordo deve passar do modo como foi discutido inclusive porque ele foi discutido em um período antidemocrático então isso deve ser bastante alertado o terceiro ponto seria algo que a gente também se preocupa e tem pensado muito no Brasil que é a lei da devida diligência das empresas alemãs especialmente de responsabilização das empresas violadoras de direitos humanos que tem capital alemão e vão até os nossos países para violar direitos humanos a Bayer é uma dessas empresas mas existem inúmeras outras que utilizam agrotóxicos altamente perigosos que concentram a cadeia produtiva de transgênicos especialmente da soja e do milho que avançam no desmatamento e na expansão das fronteiras agrícolas especialmente também com as queimadas no Pantanal não é só a Amazônia que tem as suas taxas recordes de desmatamento o Pantanal também foi um bioma bastante afetado nesse último período e o Cerrado como disse o Carlos no sentido da expansão da fronteira agrícola no Mato-Opiba ou seja a gente fez uma pesquisa pela Terra de Direitos que analisou que envolveu mais de 20 advogados e advogadas em todo o território nacional e a gente analisou 30 casos de violações coletivas de intoxicações ou contaminações causadas por agrotóxicos no país em todos os estados brasileiros alguns estados com mais de um caso e destes a gente identificou que desses 30 casos 11 houve algum tipo de responsabilização de algum agente violador só uma empresa só uma grande empresa que foi a Singenda a Baia por exemplo não foi responsabilizada em nenhum desses casos e tem a maior parte dos transgênicos dos agrotóxicos utilizados e desses 30 casos em 3 casos somente as vítimas foram parcialmente reparadas ou seja há uma dificuldade de acesso à justiça quando se chega à justiça brasileira não se tem a reparação e nem se tem a responsabilização então esse é um desafio que nós temos pensado de como que as empresas alemãs vão se responsabilizar por essas violações aqui no território alemão porque a gente tem encontrado muita dificuldade de acesso à justiça lá no nosso país então essa é algo bastante importante especialmente 1 como é que essas comunidades violadas vão denunciar esses processos qual vai ser esse canal de denúncia e 2 como é que se vai comprovar ou provar essas violações já que a gente também tem uma dificuldade de acesso a provas a produção de provas fica para as comunidades todo o ônus probatório ou seja de coletar laudos de apresentar exames de apresentar as provas dessa violação o que também não pode recair sobre as comunidades mas sim pela empresa que causa o dano então esses são alguns pontos que nós temos levantado como prioritários e no Brasil será que essas manifestações que já vimos no Egito vimos as manifestações do Lula logo após a eleição no seu primeiro discurso temos visto declarações bastante ousadas e dá para imaginar que seja mesmo um novo governo Lula de fato é um novo governo Lula é como dizer que o futuro é incerto todo o futuro é incerto então claro que esse será um novo governo Lula mas será que será um novo governo Lula do ponto de vista de mais ousadia apesar de todas essas crises crises econômicas políticas culturais sanitárias será que diante dessas crises todas é possível esperar um governo com metas mais ousadas do que aquelas que nós já conhecemos dos outros governos dos outros governos do Lula eu penso que ou Lula ele vai ter que ser usado ou a sociedade civil mobilizada vai fazer ele ser usado porque nós estamos em outro momento a compreensão que eu tenho da sociedade civil brasileira é que nós aprendemos muito mesmo nos nos quatro anos de retirada de direito de criminalização mas eu eu vejo muitas possibilidades de que a sociedade civil brasileira vai ter uma outra postura diante do governo desse governo que inicia primeiro de janeiro por quê? porque no primeiro governo do Lula e Dilma a gente a gente não não disputava o Estado a gente achava que o Estado era nosso enquanto que as forças outras forças disputavam os espaços e agora nós estamos houve um acúmulo de conhecimento de mobilização de articulação que nós não vamos esperar que o próprio governo tome iniciativa de determinadas coisas ou seja nós vamos ter que pautar o governo em muitas questões uma experiência muito que nós já estamos trabalhando no próprio agora momento de transição já é um outro momento o momento de transição que nós estamos vivendo hoje no governo Lula é muito diferente do momento de transição do governo anterior nós mesmo pautamos hoje um documento do grupo de trabalho que tem quatro questões fundamentais e que nós vamos brigar por elas junto com as organizações com os movimentos primeiro comida para todos e todas no prato e comida saudável essa é uma pauta que nós podemos abrir mão segundo saúde é vida saúde é vida e aí tem toda a recuperação do SUS e aí vem toda a pauta da saúde a renda básica economia popular solidária entendeu e nós temos que pautar isso com o governo Lula e dizer olha nós não estamos falando de coisa imaginária não nós temos experiência concreta hoje nós temos uma rede de 184 grupos comunitários de economia popular solidária que no tempo da pandemia em parceria com o MST garantiram a comida de milhares de famílias que não tinham o que comer na pandemia com as cozinhas comunitárias restaurantes comunitários distribuição de alimento da agricultura familiar então renda básica e economia popular solidária para todos nós vamos ter que pautar isso no governo e a outra terra território casa comum então esse antes nós não tínhamos essa experiência hoje nós temos acúmulo para pautar o governo inclusive nós estamos discutindo com o companheiro Alessandro eu sei se você conhece lá do Ser Sabiá que foi da PNC que ele está agora no grupo de trabalho de transição quer dizer é uma outra tem uma companheira jovem lá de Acauã do Piauí onde o Lula lançou o primeiro Fome Zero está no grupo de juventude discutindo a política de juventude rural entendeu então o momento é outro o contexto é outro entendeu e isso para nós eu vejo com muita eu tenho muita esperança muita perspectiva e disposição junto com a rede movimento para que a gente faça de fato esse governo ser um governo audacioso para a gente poder avançar senti uma alívio aqui não sei se vocês também sentirem assim certo respirar respirar assim de que nós não tenhamos mais tanta violência inclusive violência no estado violência institucional violência em todo discurso violência inclusive do ponto de vista argumentativo porque mentir é violência é uma forma de violência segundo que a gente possa ter menos destruição ambiental que respirar hein e claro o tema central nosso aqui hoje sem comida ninguém vive quando Lula encerra o debate do segundo turno bem ao final dizendo que é ser presidente novamente para que todo brasileiro tenha o suficiente para comer com isso meu caro Guilherme nós encerramos essa nossa parte aqui em cima não é tão alta aqui assim em cima é bem horizontal aqui e vamos para o público eu vou prazer eu vou brar eu 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 um você eu vou depois para que eu e isso é muito importante, isso é muito importante. Isso é muito importante, Eu acho que é um pouco de problemas com a portuguesa. Então, o que é um pouco, agora é um pouco, e agora é um pouco. Agora é um pouco, se vocês perguntarem, eu acho que vocês podem fazer, e eu vou fazer um pouco. Se perguntarem? Eu tenho uma pergunta muito breve, mas que chamou a minha atenção o tema das mulheres dentro da equipe de transição. Vocês têm dados qual é a porcentagem de mulheres dentro da equipe de transição? Eu me interesse, porque você já está fazendo um pouco tempo de transição do agroecologia. Como você achou isso? Vocês acham que vocês entendem? É isso já usado? Ou, acho que é minha Theoria, deve ser mais entendido e publicado e léutido e não seria? E eu não acho que isso é muito interessante, como você acha que isso aqui em Aleluia? Eu vou perguntar em português, que é mais fácil para vocês. Então, uma pergunta, eu participei ontem em um debate do MST, então, você insistia muito que esse governo não é um governo que é um produto de humilhação popular, mas uma aliança ampla, democrática, que tem parte do centro-direita, a aliança. Então, vocês fizeram várias vezes que o avanço do governo depende muito da mobilização da sociedade. Mas essa é a minha pergunta, acho que é óbvia, porque se tem uma crise no passado da mobilização popular, como vem o otimismo que a mobilização popular pode forçar a avançar com esse governo? Alguma coisa pode mudar nos próximos dois anos, ou assim, no horizonte. Posso fazer mais uma pergunta? É a pergunta, talvez, o... A minha auxílio falou ontem que a palavra usou, a palavra agronegócio sábio. Então, eu fico com surpresa, que é de um agronegócio sábio. Acho que o Lula falou mais sobre o agronegócio avançado, e dividia o agronegócio entre uma parte atrasada, e uma atrasada é uma parte avançada, sábio, que não precisa desmatar, que pode ser um aliado do governo. Mas a gente viu que o agronegócio também já usou no passado muito discurso do clima, da ecologia. Eles sempre falam que nós somos parte da solução, e não do problema. Eles estão promovendo até, principalmente, ABC, Agricultura de Baixo Carbono, com o plano do governo. Então, como vamos enfrentar, acho que esse é o novo discurso do agronegócio, que será a grande solução, a questão do clima, de vida, de tudo. Então, como vai ser isso? Vou ligar um pacote de perguntas. Começando com a Mayara, a nossa sequência. Pode ser? Temos dados ou não temos? Quantas mulheres estão aqui de transição? É a primeira, né? A equipe de transição, de fato, ela é bastante grande. Ela tem sido bastante ampliada. Tem algumas coordenações, mas hoje já contabilizam mais de 200 a 300 pessoas que estão fazendo parte da equipe de transição, que é um número bastante significativo. Ao nosso ver, pela sociedade civil, é bastante interessante, porque tem possibilitado que mais pessoas contribuam nesse processo de transição. O último dado que eu vi é porque toda semana, quase todos os dias, se anuncia mais gente na equipe de transição. O último dado que eu vi era de dois terços de homens e um terço de mulheres na equipe de transição. Mas esse número pode ter sido alterado já, porque, de fato, a gente já tem novas composições. Durante a campanha, o Lula foi bastante pressionado por algumas perguntas, com razão, das mulheres, se ele teria uma distribuição equitativa de mulheres nos ministérios. Ele nunca respondeu isso de uma forma satisfatória ou incisiva, dizendo que ele poderia se comprometer com isso antes das eleições. Então, a nossa expectativa não é, exatamente porque ele também nunca assumiu esse compromisso, de que se tenha alguma equidade de representações nos ministérios. Mas, certamente, sem dúvida, teremos mais mulheres do que no governo Bolsonaro e que também no governo Temer. E acredito que mais mulheres do que também já tivemos no governo Dilma e no governo Lula 1 e 2. Agora, certamente, isso não vai ser equitativo e eu acho que a gente tem muito a que fazer essa disputa interna dentro dessa frente. Em relação à pergunta da Júlia, de fato, o conceito que a gente utiliza de agroecologia, que não é um conceito fechado, o Carlos já falou sobre isso também em outro momento, não existe um conceito fechado e simples do que a agroecologia. Existem muitas agroecologias, porque a agroecologia é isso, são os modos diversos de fazer, de viver, de se relacionar com a natureza e esses modos são muito múltiplos no Brasil, são muito diversos no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente sabe que a agroecologia não é, é que não é simplesmente plantar sem veneno. Isso não é agroecologia, porque a agroecologia necessariamente reperpassa pelo feminismo, onde tem sangue de mulheres, não existe agroecologia. Então, as mulheres falam muito isso, onde tem violência contra a mulher, não existe agroecologia, pode existir agricultura sem veneno, mas não é agroecologia. Quando tem racismo, também não tem agroecologia e também agroecologia não é compatível com esses novos discursos que o Toma traz, simplesmente em grandes monoculturas sem veneno, isso também não é agroecologia. Então, é algo que a gente tem... As pessoas aqui parecem entender, assim, quando a gente fala agroecologia, mas eu não sei se elas compreendem o sentido profundo do termo como a gente utiliza no Brasil. Talvez isso seja uma boa provocação para a gente sempre contextualizar nas nossas conversas. Em relação à questão do Thomas, de fato, essa é uma composição bastante ampla, uma frente ampla, uma coalizão de partidos para derrotar o Bolsonaro. Então, o Alckmin é o vice-presidente, que inclusive foi adversário de Lula, e nessa composição, inclusive no diálogo com o Congresso Nacional, haverá muitas concessões ao centrão, aos partidos de centro, para que se consiga edificar algumas políticas básicas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a sociedade civil, ela sai agora de um outro papel, de extremo aquamento, ou seja, porque a gente estava num contexto de extrema violência e ninguém com fome consegue lutar por qualquer outra política básica. Então, se a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, como é que se busca que elas lutem por outros direitos sociais? Ninguém com fome faz luta, isso é uma questão básica. Então, a gente edificar nesses primeiros anos medidas básicas para que a gente volte a ter a possibilidade de uma sociedade civil mais atuante, acho que pode ser um reavivamento, especialmente porque a gente tem essa grande tarefa de derrotar o bolsonarismo. Em relação ao negócio sábio e avançado, Isso também foi bastante engraçado, Thomas, porque nós vimos o discurso do Lula mudado durante a campanha. Ele, no primeiro turno, ele tinha uma postura um pouco mais radical em relação ao agronegócio, no sentido, o agronegócio deve ser responsabilizado. Ele, inclusive, numa entrevista, chegou a usar o termo de agronegócio fascista no Brasil e ele foi amplamente criticado pelos setores de centro e coalizão que compunham a sua frente no Brasil. Ou seja, ele deu uma recuada do primeiro para o segundo turno, entendendo também que tinha uma tarefa ali de compor com esses setores. Até o papel da Simone Tebet no segundo turno também foi bastante eficaz nesse sentido, de suavizar o discurso. E ele parou de chamar o agronegócio de fascista e disse que é agronegócio inteligente e agronegócio burro. O que é algo bastante controverso e complicado porque nós entendemos que o discurso do agronegócio é o discurso do mercado. E se for necessário violar direitos humanos, assim o farão. O que importa é ter um selo, talvez um selo verde no mercado para que o seu produto tenha algum valor social agregado ou valor social de mercado. E aí só que a gente tem um grande desafio. Um, o agronegócio é o setor mais radicalizado, bolsonarista que nós temos no Brasil. São os setores do agronegócio que têm financiado os atos golpistas e antidemocráticos. Ou seja, é um setor que vai ser necessário, eu ainda não sei exatamente como é que a gente vai lidar com esse setor. Mas a questão também é bastante significativa porque a Confederação Nacional de Agricultura, a CNA, no Brasil, ela nunca tinha adotado uma posição tão parcial em relação a um candidato. E nesse ano, a Confederação Nacional de Agricultura se posicionou, chamou o Bolsonaro para declarar o seu apoio ao Bolsonaro durante o processo eleitoral. Então, isso tudo vai ser bastante desafiador nesse próximo período. Assim como aconteceu com a CNA, aconteceu com outras organizações de produtores rurais que organizam, por exemplo, produtores de soja, produtores de milho, produtores de algodão que também se declararam a favor do Bolsonaro. E eu acho que o Lula, nesse momento, está tentando dialogar com alguns desses setores, tentando não sofrer mais um golpe ou conseguir fazer essas medidas básicas. Mas eu acho que esse vai ser um outro desafio da sociedade civil, que é desmascarar esse discurso verde do agronegócio. Carlos, são quatro temas, né? Mulheres na hipertransição, a agroecologia vista na Alemanha, a sociedade civil mobilizada ou não e um agronegócio sustentável, será? É, eu acho que a primeira questão, a questão das mulheres no processo de transição acho que a Naira já colocou, né? Com relação à agroecologia, a agroecologia do termo, né? Não é uma coisa, quando diz assim, do senso comum da pequena agricultura familiar. Ela é mais conhecida como agricultura familiar, né? Onde os agricultores fazem sua rosa, produzem. E aí, inclusive, tem algumas práticas culturais que há necessidade de rever no conhecimento dos agricultores e das agricultoras. Por exemplo, a queimada, né? A gente sabe que há um processo de uso da terra pelos agricultores que normalmente eles queimam para fazer rosa, né? E isso é uma... Muitas vezes usam determinado veneno também. É bom dizer que a agricultura familiar ajuda como a tal de mata tudo, inclusive mata o mato, a terra, né? E eles usam isso como uma cultura, muitas vezes, né? E que isso precisa ser visto. Nós temos muitos grupos, né? Através de formação, de capacitação, de orientação, que já superaram isso, não queimam mais suas roças. Roças a gente chama, né? Não sei se vocês entendem o termo, né? Que é a pequena área que o agricultor planta e ali ele planta tudo concessionado, né? Feijão, milho. E ele sabe o tamanho, a distância do milho para ter um pé de feijão no meio, né? A linha que vai plantar, a abóbora, tudo. E ali é uma roça que tem toda a diversidade, né? De produção. Então, é isso que talvez a gente precise não desvalorizar o conhecimento e o saber que eles têm da maneira de produzir, mas melhorar conforme a realidade que eles vivem. Inclusive, muitas vezes, eles têm dificuldade quando colocam determinada área que no outro ano vão usar novamente e aí queimam novamente e aí a produção é... cai a produção. E muitas vezes não entendo. Então, olha, minha roça esse ano foi fraca, né? E muitas vezes é em função dos tratos culturais que eles têm, né? Mas o que Nayara colocou é nessa linha que a gente também trabalha. A questão do governo, né? Amplão, do Centrão. E aí entra o Centrão. Eu também vejo que esse governo é um governo em disputa. Nós vamos ter que abrir mão de determinadas coisas para poder recuperar. Porque eu não vejo que nesse governo agora de coalizão e de quatro anos nós vamos avançar tanto. Mas pelo menos recuperar o que nós perdemos. Esse é o... Nós não vamos avançar. Não vamos. Mas pelo menos recuperar o que perdemos. E perdemos muito, né? Nesse sentido. E aí eu penso que... Inclusive a preocupação para o futuro. O que será daqui a quatro anos? O que vem? O que nós vamos nos preparar? Em termos de futuro, né? Das esquerdas e dos movimentos populares no Brasil. E aí o agronegócio sábio, avançado, moderno, né? Que eu uso inclusive essa palavra, né? O agronegócio moderno, eu sinceramente... Eu não vejo possibilidade de convivência do agronegócio com a agroecologia, né? Eu não vejo porque... O que eu já vi no... No cerrado, no Mato Piba, em que comunidades que estão ao redor do agronegócio são dizimadas, né? Por conta do uso de venenos através de aéreo, né? Eles jogam veneno, inclusive, nas plantações que o veneno aéreo, ele se espalha pelas redondezas e destrói comunidades inteiras. E aí vem o fator de doenças, inclusive, pessoas que às vezes nem consumem os produtos, mas estão atingidos por conta do uso indevido, né? Dos agrotóxicos, que não era nem para ser usado, né? E principalmente quando ele é usado de maneira aérea, né? Com aviões fazendo... Então, isso... Eu não vejo possibilidade de você conciliar produção e alimento saudável com o agronegócio. Inclusive, eles estão fazendo propaganda, né? Até pegando produtos da agricultura familiar, de grupos, comunidade quilombola, dizendo que é agro, é pop, né? Então, há uma disputa também de mídia, né? Nesse sentido. Já tínhamos uma manifestação aqui, Ian. Eu passo para você para mais uma rodada. Muito obrigado. Já não temos tanto tempo, mas dá para fazer uma última rodada de perguntas. Você exigiu? Claro que sim. E depois, acho que uma palavra final e parte de Nayara e Carlos. E já fechamos. Boa noite. A minha pergunta é sobre o Ministério de Povos Originários, que quando ele foi anunciado, eu tinha entendido que ele era um Ministério de Povos Indígenas. E aí o Carlos colocou que ele é um Ministério de Povos Indígenas e Tradicionais, que são coisas diferentes. Não estou dizendo que deveria ser uma coisa ou outra. Eu só queria entender melhor a proposta do Ministério. Obrigada. Salma? Então, pelo que eu ouvi, é Ministério de Povos Originários. É o que o Lula falou, né? Mas agora, o que a equipe de transição está pensando? Essa é uma pergunta que ainda está em aberto. Não se tem uma resposta se vai ser um Ministério exclusivamente dos povos indígenas, se vai abarcar as comunidades tradicionais ou até outros segmentos de populações. O que a gente já tem mais indicativos é do que era o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Esse já tem mais indicativos de como vai se formar. E a reivindicação, pelo menos da equipe de transição, não significa que isso vai ser acatado no próximo ano, é que esse Ministério de Desenvolvimento Agrário, ele também abarcaria algumas políticas sociais que estavam antes do Ministério do Desenvolvimento Social, do MDS. Especialmente, se tem a perspectiva de ter a CONAB junto agora com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que não mais teria esse nome. seria da terra, enfim, tem outro nome mais bonito, talvez, com um maior poder do que já teve no passado. Em relação ao Ministério dos Povos Originários, acho que vai depender muito da reivindicação dos próprios povos indígenas que estão compondo agora a equipe de transição. Já tem pelo menos cinco indígenas que estão participando da equipe de transição, mas isso ainda não foi aberto exatamente do que eles reivindicaram e de qual vai ser a posição do governo. Então, isso é o que mais está em aberto. Se vai ser só dos povos originários, mas eu acredito que tenha também as comunidades tradicionais incluídas também nessa política. Salva de Ação, Carlos. Oi, então, eu estive no Congresso de 50 anos, sim, e essa questão rolou lá. Inclusive, estava a deputada hoje que perdeu a eleição. Então, eu gosto de ser. Isso. E o pessoal já... Bem indígena, bem indígena. Então, os povos indígenas estavam muito bem representados. Há esse desejo, por parte dos movimentos indígenas, de que seja o Ministério indígena, votado especificamente para as políticas indígenas. Agora, eu pessoalmente vejo que, por exemplo, hoje existem mais comunidades, quilombolas, comunidades que o Brasil tem uma dívida histórica com esses povos. Nós temos a população do Brasil negra. Então, eu não vejo... Eu defendo que seja um ministério de comunidades e povos tradicionais e originários. Porque depois vai ter que criar outro ministério para os povos tradicionais. Então, eu penso que essa é uma... Eu acredito que deve prevalecer o bom senso no sentido de que tenha um ministério que abarque todos esses grupos, que ao longo da história o Brasil tem uma dívida imensa com eles. Claro que os povos indígenas são os povos originários do país. Eles são os primeiros do país. Inclusive, a gente tem muita reverência a eles e a elas. Bom, cabe a mim agora dizer que nós somos muito pontuais aqui, hein? Isso não é tão comum assim, mas não. Ponto. A você que nos escutou e assistiu nesse momento, nós estamos em cerrar, infelizmente, sem a participação do público digital. E a vocês todas e todos uma boa noite. Agradecendo em nome, então, dos organizadores desse evento, ao Carlos e a Nayara. Esforço esses dias aí, hein? Uma agenda atrás da outra. Agradecer a nossa equipe de tradução, português e alemão. Todas e todos que deixaram o frio desse inverno aqui lá fora e vieram aqui dentro somar o calor conosco. Uma boa noite a todas e todos. Aplausos. 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 Aplausos.